Pessoal tudo bem com vocês? Como é que está tudo bem? Mas então o vídeo de hoje vai ser o antes e depois dos desenhos animados É isso mesmo Quais desenhos animados? Então vai ser uns desenhos animados que eu via na minha infância Eu escolhi alguns Vamos ver a mudança deles ao longo dos anos Vamos deixar de conversa e vamos mostrar o antes e depois Bora lá Bom agora que já estamos aqui sentados No caso eu porque estou sozinho Podemos começar com o antes e depois dos desenhos animados Bora lá Para começar temos o nosso querido careca O Ruka É ele é careca Mas pelos rumores que andam aí Ele é careca que infelizmente tinha um câncer Mas não sei se é verdade Nunca pesquisei a fundo para saber se era verdade Também nunca me interessou Porque eu nunca ia perder a minha infância com uma informação tão triste Então eu resolvi não procurar Mas então o Ruka mudou ao longo dos anos Como vocês estão a ver aqui ao lado ele era assim Foi na minha altura Até parece que eu tenho 60 anos E que isso já foi há 100 anos atrás Não Fiquei há 10 anos atrás Tá bom mas mudou em 10 anos E ele estava assim Eu gostava Mas ele hoje como está? Está com uma cabeça de batata Isso é para começar né Está com uma cabeça bem estranha Ele hoje em dia simplesmente está assim Está diferente É claro Se não tivesse diferente eu não estava a fazer este vídeo né Ok Gabriel Tudo bem É isso Mas está diferente Eu não gostei como ele está Eu achei bem... um careca bem feio Não quero ofender o Ruka Nem a família dele Eu também não vou ver este vídeo porque são desenhos animados Mas tudo bem O próximo é o querido Nody Abro-los para o Nody Nody Com guiso nos cormos a tocar Abro-los para o Nody O Nody O Nody foi para quando é da tia Ok... Essa versão da música não é certa né? Qual é a versão da música da certa? Desde que descobri essa versão Já foi há muitos anos que eu descobri essa versão E nunca mais soube a versão certa Continuando Ele como vocês estão a ver Com esta imagem meio cortada Com o nome Nody Ele estava assim bem normal Era o Nody Chamava-se Nody Está bom ele... Era o Nody Vocês sabem que é o Nody Se não souberem... Que infância triste que vocês tiveram Mas ele hoje em dia até de nome mudou Eu fiquei tipo... Chocado O nome antes era só Nody Normal, tradicional Nody O detetive do país dos brinquedos Mas antes Se eu não me engano era só Nody Não sei o que eles inventaram isto Porque eu acho que ele agora só resolve assim tipo Crimes O que é que fizeram com o cãozinho? O que é que fizeram com o Nody? O que é que fizeram com o meu carrinho? Não gostei como ele está agora Eu vou chorar Eu vou chorar Não É horrível como ele está agora O próximo é o Bob O construtor Eu sou o Bob O construtor Eu sou o Bob Trabalhador Tenho não sei o que Escavadoras Hum 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 Sem demoras Eu sou o Bob O construtor Eu sou o Bob Trabalhador Ok Também não sei a música Por isso ai também mudou Ele antes era assim E mexia-se assim estranho É porque na altura Não tinham tipo Tecnologia suficiente Para fazer como está hoje Mas hoje eu também não gostei Como ele está hoje Tipo não parece ele Parece um desenho completamente diferente Todos os desenhos aqui Parecem desenhos completamente diferentes Ele está assim Que horrível O que é que fizeram ao meu Bob? O meu Bobzinho? Tadinho Muita pena do Bobzinho Eu vou chorar também Este vídeo vai-me fazer chorar A próxima era a Moranguinho Não é um dos bonecos que eu via muito né Eu os queria ver algumas vezes Mas não via muito assim Eu jogava mais os jogos Eu jogava esses jogos de fazer bolos Com o Moranguinho Quando eu via Estava assim Ok é como eu via Mas também tenho aqui uma Dela antigamente Mais antes Porque antes estava assim Talvez os vossos pais Conheçam a Moranguinho assim Se conhecerem a Moranguinho Não sei se é da altura deles né Mas hoje em dia também mudou E está tipo Não sei Eu acho que eles meteram tipo 3D A todos os personagens aqui Que estamos a ver Porque ela hoje em dia está assim De roupa e tudo não mudou Como na última vez Mas só mudou tipo de Ficou 3D Eu acho que é isso O próximo é o Mickey Mouse Uma coisa que as crianças Meninas hoje em dia Têm de todas gostar E até as grandes Conheço várias pessoas Que ainda gostam do Mickey e da Minnie Até hoje E que são loucos por eles né Eu pessoalmente não tenho A fascinação Por o Mickey Mouse Não sei qual é a coisa Tipo É tudo Mickey Aaaaaaah Mas o Mickey na minha altura Era assim Também não via muito Mickey Eu não era criança de ver Muito Mickey Mouse Mas ok Ele era assim Estava um normal Antigamente ao começo dele Ele era assim Ele era em preto branco e tudo E hoje em dia Mudou um pouco também É aquela coisa triste Como eu disse Ele está assim Mudou um pouco Mas também não é uma diferença enorme O próximo é o Tom and Jerry É isso mesmo Tom and Jerry Era sempre bem engraçado Sempre se ria-se Que é o rato Que vai atrás do gato E nerva o gato E o gato tenta sempre apanhar o rato Mas não consegue A diferença que eu vou mostrar É do filme Que saiu em 2021 Ou vai sair Ou já saiu Acho que vai sair Não sei Então aí eles estão diferentes Como vocês estão a ver nesta foto Ele estava assim Quando eu via E era só episódios E agora o filme Porque isto aqui Estes personagens são do filme E não dos episódios Acho que não vai haver episódios Acho que é só o filme Eles estão assim Como eu disse estão 3D É só essa a diferença Mas mesmo assim estragam a minha infância A próxima é a Dora Aquela burra cega de caralho Que eu vou lhe emprestar os meus óculos Para ela conseguir ver as coisas Que ela sempre me pergunta Vocês conseguem ver a árvore? Onde está a árvore? E a árvore está atrás dela É cega pra caralho Essas a gaja A mãe dela tem de ir ao oftalmologista com ela Porque ela é cega Ela é cega e burra Hoje ainda há crianças que respondem À espera que ela ouça Eu não respondia Eu só respondia a gozar com ela mesmo Às vezes respondia e reclamava com ela Mesmo pequeno Eu era bem rebelde Mas ela antes estava assim Ok? Com um macaquezinho E uma pinha Uma pinha Uma pinha Uma pinha Mas hoje em dia também é uma coisa 3D Mas esta aqui está diferente dos outros Parece mais 2D que um 3D Está uma coisa estranha Está assim Está bom Não está mal de todo Mas mesmo assim não está igual antes Todas as coisas mudam É como as pessoas Mas tudo bem E por último temos o Winnie da Pooh Ou noutros sítios chama-se só Pooh Depende da língua e tudo Mas o Winnie da Pooh Eu via e gostava O meu personagem favorito além do Pooh Era o Piglet Eu até tinha um Piglet em peluches Mas isto aqui já grande Já foi tipo há 1 ano atrás 2 anos atrás Mas ele ainda estava assim Está bom? Mas hoje em dia está assim Está assim Ok? Não está mal de todo Eu até gostei como ele está Não encontrei o Piglet assim Mas gostaria de encontrar Já que eu gosto bastante do Piglet E foi isso pessoal Antes e depois dos desenhos animados Se vocês querem mais desenhos animados Digam-me qual Aqui nos comentários Que eu faço mais E trago mais a diferença deles Eu gostei bastante de fazer Destruir a minha infância Mas tudo bem Fiquei triste Mas tudo bem É a vida Mas então pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixem um vosso like Inscrevam-se aqui em baixo no canal Se ainda não são inscritos Ativem-se o link para ficar ligados Em todos os vídeos que eu posto aqui no canal Além de compartilharem Com os seus amigos que comentarem aqui em baixo O que acharam E de ficarem ligados aqui no canal Às quartas e aos domingos Às 6 da tarde Até quando eu posto vídeo Mas então só o Projeto 2D Fui!